Aqui para mim fazer a caixa, para colocar o peso dentro, eu uso esse granalho aqui, eu vou trazer de perto aqui, é esse chumbo, onde eu compro ou no ferro velho, próximo aqui da região, ou até mesmo na própria distribuidora, eles acabam vendendo aqui esses pedaços de chumbo, onde ele acaba colocando dentro aqui da caixa. Então, voltando aqui a caixa, eu vou colocar aqui, só uma simulação aqui, duas peças desse tubo de 100x100, eu vou colar os dois juntos, e depois passar uma barra roscada aqui, para me engatar o cabo de aço. Então, eu vou estar fazendo com esse material aqui. Se caso não tivesse esse tubo de 100x50, que aqui vai fechar um tubo de 10x10, aí eu ia cortar esse lambril, e fechando o canto, com a cantoneira, bastante rebite, e também fazendo uma tampa no fundo, aqui eu também vou precisar de fazer uma tampa para colocar no fundo lá, mas com certeza com mais mão de obra. Então, como eu tenho pedaços desse material, eu vou acabar utilizando o mesmo daqui. Aqui eu tenho 13kg até essa altura aqui, ou seja, com 65cm, eu enchendo esse tubo, dois tubos desse daqui, então eu tenho já, totalizando o peso de 27kg. Eu vou cortar ele com 80cm, e colar os dois com 80cm, para eventualmente não dar falta de material, aonde eu vou estar colocando o chumbo dentro. E quando você vai precisar, digamos, de 20kg, ou seja, 40kg, juntando as duas peças, aqui eu fechei com a medida de 95cm, ou seja, precisa de 95cm de tubo, de 100x50, para fechar 20kg, duas peças coladas, que vai duas cada lado, então fecha um total de 40kg cada lado. Essa caixa aqui com 85cm, ou até mesmo com 90cm, porque eu tenho recortes, eu tenho pedaço desse material, então aonde eu já vou cortar ele um pouco maior, fazer a colagem dele, e botar as tampas no fundo, com o próprio trilho da mão amiga, que encaixa bem certinho aqui. Então aqui eu cortei os tubos de 50% para fazer a caixa, eu vou usar dois cada lado, tenho material um pouco mais grosso, tenho material mais antigo, mas com tudo, aí eu cortei também esses trilhos, aqui eu tinha sobra, de trilho de 50x50, esse trilho aqui é muito utilizado para fazer a parte da mão amiga, de vidro temperado, então esse daqui eu vou bater dentro, mas com tudo, eu vou dar uma limpadinha aqui por dentro, que está bem empoeirado, e vou passar bastante silicone, para que então, esse material já cola, para mim depois está colocando o peso dentro, e não acabar saindo, porque como eu vou juntar as duas próximas uma da outra, se eu manter elas coladas, eu só vou colocar rebite por fora, e aqui no meio, digamos, pela firmeza já do rebite aqui fora, o próprio peso do granalho não vai conseguir empurrar para baixo a tampa, então aqui eu vou estar aplicando silicone dentro, esfregando ele bem na lateral, para que ele cole bem esse material aqui, nos dois lados, fazendo lambuz aqui dentro, na verdade, passar um pouco aqui assim também, para ele ter uma liga melhor, dessa forma, então dessa forma aqui eu vou colocar ele dentro, pressionando ele aqui um pouco aqui, para ele já ter, digamos assim, para pegar já no silicone, para ele firmar já um pouco, e bater dentro. E aí eu vou pegar o rebite branco mesmo, mas não importa a cor aqui, colocando três rebites aqui, já está de bom tamanho, da mesma forma eu já vou fazer na outra peça, e vou juntar as duas ali certinho para mostrar para vocês, aí fechamos ele um pouco, daí fica bastante silicone por trás desse material, aqui já o material um pouco mais fino, ele já entrou bem mais tranquilo, não precisou bater com a martela. E aí Vamos lá. Então aqui a gente dá uma boa limpada no meio, nas duas bases principalmente onde não foi colocado o rebite, porque é essa parte que a gente vai unir. Então aqui eu vou passar bastante silicone, dessa forma. Nos dois lados eu vou acabar passando. Assim. Eu vou pegar aqui mesmo a lâmina do esqueleto, para então estar passando num todo, vamos dizer assim, espalhando ela. Para que quando ela grude, não ter problema, digamos, de soltar uma da outra. Ainda que em cima eu vou passar a barra roscada, onde vai ser engatado o cabo, né? Então não vai ter problema de talvez ela se afastar uma da outra. Mas contudo, passando silicone assim como está, dificilmente tu vai conseguir separar depois de colado. Então é bem tranquilo e seguro. Aqui assim, ó. Daí dessa forma eu vou colar as duas, né? O rebite é pelo lado de fora. Dessa peça também está pelo lado de fora. E aqui eu vou esfregar uma na outra, para que ela tenha bastante contato, né? Então aqui, tranquilamente, né? Eu tenho uma caixa que dê para colocar uns 35 kg pelo menos, né? Então, com a altura que nós temos dela aqui, ou seja, 35 kg dá 70 kg, né? Digamos, um portão de 70 kg fazendo uma caixa desse sistema assim, ó. Fica bem tranquilo para nós estar trabalhando daí. Então, da mesma forma eu vou fazer a outra. Esperar secar esse silicone. E amanhã, digamos, já dá para nós colocar o peso, né? E até finalizando a porta daí, beleza? Tá? E amanhã, digamos, já dá para nós colocar o peso.